Inédito Beats Ai meu amor Algo que eu não vejo em ti Sinto que eu já te perdi Que nessa relação Tu não tá a se esforçar Já não me das bolhas Só sabes me fintar Só machucas meu coração Será que essa é a condição? Fico bem madrigo Quando vejo um casal Amor A culpa não é tua Não te obrigo a ficar Eu fico bem madrigo Quando vejo um casal A culpa não é tua Não te obrigo a ficar Não posso te obrigar a me amar Não posso te obrigar E tu a ficar Mas não A escolha é tua Não posso escolher Não posso te obrigar A me amar Não posso te obrigar E tu a ficar Mas não A escolha é tua Então decide Eu quero ver Cláudio Neves Como diz o que mais sabem Que o amor é escolher Eu não vou te apontar Se fizeres a escolherada O meu pobre coração Suporta mais tempo sozinho Apesar de eu sentir teu vazio Que desespero Que desespero Eu fico bem madrigo Quando vejo um casal Minha mulher A culpa não é tua Não te obrigo a ficar Eu fico bem madrigo Eu fico bem madrigo Quando vejo um casal A culpa não é tua Não te obrigo a ficar Não posso te obrigar A me amar Não posso te obrigar E tu a ficar Assim não A escolha é tua Eu não posso escolher Não posso te obrigar A me amar Não posso te obrigar E tu a ficar Comigo A escolha é tua Entonecida Que eu quero ver Não posso te obrigar A me amar Não posso te obrigar E tu a ficar Mas Não A escolha é tua Não posso escolher Não posso te obrigar A me amar Não posso te obrigar E tu a ficar Mas Não A escolha é tua Eu não posso escolher Não posso te obrigar a me amar Não posso te obrigar e tu a ficar Comigo a escolher Tu então me ensina que eu quero ver